E agora a gente vai mudar de assunto, pessoal. A gente vai falar sobre a noite da família católica na Expoimpe 2022. Você sabe que o Imperatriz Online tá por dentro de tudo, né? Trazendo sempre lives informativos pra você sobre o que acontece lá na Expoimpe 2022. E ontem a nossa super equipe esteve produzindo, produziu na verdade, um material super informativo com muitas pessoas que foram para a noite da família católica, se divertir com os DJs, com os shows dos padres que estiveram presentes. E a gente vai colocar na telinha agora pra você acompanhar todos os detalhes e ficar por dentro de tudo. Estamos aqui com o padre Cleide Mar, que ainda vem aqui. Vai se apresentar nessa noite da família católica em Imperatriz na Expoimpe 2022. Padre, é um prazer recebê-lo aqui em Imperatriz, na nossa cidade. Qual a expectativa pra esse show da noite católica em 2022 na Expoimpe? Então pra mim é uma alegria retornar aqui em Imperatriz, porque é a segunda vez que eu já venho aqui. Nesse mesmo evento, vim a outra vez em 2008. Sou de Goiânia, morei 12 anos na comunidade Canção Nova. Estudei também nos deonianos, que é a congregação do nosso bispo aqui. Fui ordenado também em Goiânia. Então já retornei pra Goiânia, saí da Canção Nova, retornei pra Goiânia. Então a minha missão está sendo em Goiânia. E por graça de Deus eu tenho essas oportunidades de estar saindo. E aqui em Imperatriz, pela segunda vez, então nós viemos aqui nessa festa, nesse dia católico, né, pra podermos falar daquele que nós temos como experiência. Daquele que nós deixamos a nossa vida, aquele que eu deixei a minha vida, aquele que eu tive a experiência com ele, pra poder falar dele que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo que a música é utilizada para instruir pessoas, para construir vidas, assim como também muito utilizada para destruir, destruir valores, enfim. E por graças de Deus, dentro da igreja católica nós temos excelentes cantores, excelentes músicos, excelentes compositores, né, que estão utilizando da música pra ajudar na evangelização. Cada um fazendo a sua parte, aqueles que celebram, aqueles que cantam, aqueles que pregam, então cada um fazendo a sua parte. E eu, tanto sacerdote como ministro de música, eu estou aí conciliando as duas coisas, que não é fácil, pra poder evangelizar através da música. E eu agradeço muito ao pessoal da Expo Im, pelo chamado, né, e vamos ver o que a gente vai aprontar aí em cima. Eu agradeço muito pela presença, desejo um ótimo show. Muito obrigado, meu padre. Obrigado, obrigado a vocês. Deus abençoe. Obrigado, obrigado, obrigado. Pessoal, eu estou aqui com o Bispo da Diocese de Imperatriz, Bispo Dom Wilson. Já fiquei sabendo que tem mais um grande evento vindo por aí. Se você já quiser deixar o convite para os jovens e a família católica de Imperatriz. Sem dúvida, 16 de julho, a Beira Rio vai tremer numa grande festa de nossa igreja católica. E você é nosso convidado. Esse é o Imperatriz Online, na Expo Impe 2022. A sua casa, a sua família, sejam só você também, Imperatriz Online. Imperatriz Online. Queria um pouquinho do que foi a noite da família católica na tradicional Expo Impe 2022. E é muito legal que está acontecendo essas movimentações aqui na nossa cidade. Momento sempre muito esperado por todos os imperatrizenses e também pessoas que moram em cidades vizinhas. E o Imperatriz Online vai seguir fazendo a cobertura completa até domingo. Você vai acompanhar até os últimos minutos da Expo Impe 2022. Aqui com muitas lives, todas as noites, trazendo as últimas informações para vocês. E hoje, pessoal, a gente vai ter a programação da quarta-feira, né? Hoje é dia 6. Vai ser a abertura do rodeio para quem curte muito, para quem gosta. E além disso, vai ter os shows das bandas locais em Noite 360, Jorge Baião de 2, Dan Brás e Cacá de Vasso. Então, você vai poder conferir aí a abertura do rodeio, que também é um momento muito esperado, muito emocionante. E além das outras atrações que também estarão presentes na Expo Impe 2022 aqui em Imperatriz. O convite está feito e você também vai poder acompanhar o Imperatriz Online na Expo Impe 2022. Para quem não consegue ir hoje, para quem não vai conseguir também ir nos outros dias, para você que está fora da cidade, para você que não vai ter como estar aqui presente, o Imperatriz Online vai levar a Expo Impe até você. Então, continue nos acompanhando, que já já a gente tem muito mais informações aí no nosso feed e também nas nossas lives informativas, tá bom? Imperatriz Online Imperatriz Online Legenda Adriana Zanotto